Como forma de compartilhar o conhecimento e as descobertas do campo científico, os estudantes estavam atentos às falas apresentadas na noite, que trouxe trabalhos defendidos pelos alunos da Escola de Formação de Professores. Nós tivemos o TCC1 nessa noite, abrindo aí os trabalhos, eles apresentam o projeto de pesquisa e o TCC2 já é a defesa mesmo da monografia. Uma das monografias apresentadas é sobre a emergência do silêncio como enunciado em 433. A professora explica que o acadêmico mostrou como o silêncio é uma linguagem constitutiva do discurso, apontando os sentidos do silêncio na obra de John Cage. Com certeza, o Pedro, desde que chegou à universidade, chegou com esse desejo de conhecer, ele já chegou pesquisador e foi se descobrindo e cresceu muito. Então, o menino realmente gosta de desafios e ele é que trouxe para a sua orientadora esse tema e ela conseguiu trabalhar bem isso com ele. A universidade sempre apoia o caminho da ciência, pesquisa e inovação na formação de professores. E atualmente, um dos diferenciais é que o curso de letras da PUC Goiás possibilita ao aluno ter dupla habilitação. E como as inscrições dos vestibulares estão abertas, nada melhor que fazer parte da próxima turma. O aluno, as duas habilitações são língua portuguesa e língua inglesa, mas com o curso de letras ele tem conhecimento de linguística, de literatura, então ele sai com uma formação muito ampla, não só para a docência, mas o nosso foco maior é a docência, claro, a formação de professor. Mas ele também sai com uma formação muito ampla. E aí O aluno, as duas habilitações são língua portuguesa e língua portuguesa e língua portuguesa.